Abandona o seu falso moralismo Mas a quebrada, parceiro, tem olhos, tem ouvidos Na sua frase, nós não somos o sujeito obdico Trampando desde os 15 para os 6 E E ainda não fiz nem metade do que minha coroa teve que fazer E ao mesmo tempo, nós já fizemos o dobro que vocês Cês tão indo, nós já tá voltando, cês perderam a vez Música Boa peita, esse é o conceito Cê já levou a peita e leva soco no peito E não vem comigo, não vem ao detalhe Esse soco que eu falo, eu tô lindo, eu vou do prate Na calma, chega de mansinho com o sapote Com a questão da maldade na sua levada Ele já levou a camiseta pra casa Pagou calo, mas essa daqui foi do peito e a roupa torcida E já levou a peita, mas aqui é a ruaça Você pagou 50 e hoje eu vou levar de graça Mas você tá te buscando e vem aqui, é muito bom Você não tá elaborando É a peita e o cinturão, o rimo não proceder Eu vou levar de graça, eu peito e o cinturão em cima de você Cê se fodeu, me manda aqui, cê toma Tá ligado, meu parceiro, eu faço hip hop Cê pode fazer hip hop aqui, meu parça Cê tá ligado, que isso é sagadeirade Eu não pedi o seu ataque que cê disse pra ele Mas pra você hip hop é singularidade É singularidade, mas saindo a piada Não sei porquê que no final dela não é cantada, mano Cê não sabe fazer, deixa eu ensinar você Cê não me conhece a dispação, sou L.C. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sanker! Eu quero ver, eu quero ver Sanker! Quem você gosta, eu gosto de dispação Mas o que eu gosto de lasanha Na enrola é o ar Que cê ganha, que nem cê sente Vem mais na panha Então, filho, quando eu tenho uma gaguejada Toda essas palavras, isso é rima Vem mais improvisada, cê de granotes com laxa Eu não chego na mão e na GTA Ela senta a pasta, mas ó Cê é um sapato sem pó Eu tenho dó Só a visita de um gato, porque hoje cê só canta bocão Isso que é engraçado, eu faço expressado e a rima moral Só que cê fala de GTA, nós já que se vive a vida real Só que cê tá tranquilo, cê morreu Me manda aqui na proibição Ele não rima pra oposta e perde pra trinta Pega na minha mão Cê tá carando de GTA, mas rima boa cê não vai entender Tipo MC virou profissão e hoje eu tô fazendo RP Mas isso que cê não entendeu, meu mano Cê tá ligado que você tá buscando Não tá elaborando, cê não tá rimando De frente comigo, cê tá apoiando Tá bom, meu mano, não precisa gritar Todo mundo acha que eu ouvido suficientemente capaz de me escutar Segue na levada, na improvisada, cê é o tipo de cara Que acha que se fizer uma banha o carro sai voando da temrada Ô LC, vou falar o bagulho pro seu Seu pior inimigo é reflexo Quando cê rima, meu pai, cê faz uns bagulho Meio sem nexo, mas não tem problema Cê tá ligado aqui na sintonia Meio sem nexo, cê não acha o nexo E cê tá bom pra pedir vexia E o inimigo dele é reflexo Todo mundo aqui já percebeu Só que você se fudeu, Merlin Porque se o pior inimigo sou eu Só que o mano tá ligado Matos freestyle aqui no versário Cê apanha pra mim porque cê é infracote e mano é desqualificado Não é despacificado, cê tá ligado que cê não manja ideia Já que seu medo é o reflexo Sinto seu, hoje eu torno matéria Mas cê tá ligado, cê falou, vai que gritar Agora, parceiro, lá que se desaba Eu não sei se você entendeu Tô grito do seu ouvido Pois é o grito da alma É mano, pra gritar louco O grito da sangue Sangue Vai no galo, DJ Pra não calar com todos Ah, cê tá ligado, meu mano Passa o bagulho direito O beat de GTA Hoje cê não vai ser a barra de respeito Mas cê tá ligado, meu mano, qual que é Bagulha muito louca e eu rimo aqui na fé Rima na fé, mas eu causo sabor Eu posso ser a barra de respeito Baixa, olha, você jogador Aí, cê não entende nem o que Fala Me chama de provador, né Ah Ah Cê tá ligado, meu mano, que cê não ganhou nem na loto Já que você jogador, calma, jogador, não olha pra foto Mas isso que você não entendeu, cê só em casa Fica tranquilo, parceiro, que hoje não tem que faixa Onde tá Sua rima não é sangrenta Mas dá pra perceber que cê segue ela Eu não sou jogador que olha pra foto Porque eu já vou atrás dela Ah, atrás dela Cê tá ligado, parceiro, agora, qual que foi? Não entendi o que cê falou nessas ideias do ano O bagulho é louco das ideias, cê já foi Nada, vida, humano Pede uma ajuda pra sua pinata Vota, amores, pra você Trazer flores O seu entorno, porque cê sabe que é Eu não vou pedir ajuda, parceiro, que é só desfile Pede ajuda, passa a dupla, pro cê manda a front line Agora que eu vou mostrar no parceiro, qual que foi? Cê tá ligado, meu mano, que eu faço uma rima do lado, você já fez Não acelera, não Já falei que sua voz é de um exercício Então vem no sapatinho Usa o raciocínio Eu não preciso Garantir que a front line dele eu me garante sozinho Cê se garante sozinho aqui no caminho Agora que eu calo que você tá aqui sozinho Agora que eu vou mostrar naquele que foi mais criativo Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Kali foi mais criativo no terceiro áudio e faz barulho? Quem acha que o L.C. foi mais criativo no terceiro áudio e faz barulho? Kali e Melin, próxima fase, salva de palmas pro L.C. e pro Jaiopé e família Kali e Melin, próxima fase, salva de palmas pro L.C. e pro Jaiopé e família E aí